A E I O U A E I O U É criança, vem jogar A E I O U O I E A A E I O U É criança, vem jogar A E I O U A E I O U É criança, vem jogar Eu aprendi a ler, aprendi a cantar, mas foi na capoeira que eu aprendi a jogar. A-L-O-U, o O-I-E-A, A-L-O-U, vem criança, vem jogar. Eu estudo na escola, venho na academia, respeito a minha mãe, o meu pai, minha tia, A-L-O-U, o O-I-E-A, A-L-O-U, vem criança, vem jogar. Eu sou criança, eu sou pequeno, mas um dia eu vou crescer, vou treinando capoeira, pra poder me defender, A-L-O-U, o O-I-E-A, A-L-O-U, vem criança, vem jogar. Capoeira é harmonia, é amor no coração, capoeira tem criança, o futuro da nação, A-L-O-U, o O-I-E-A, A-L-O-U, vem criança, vem jogar. 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 A-L-O-U, o O-I-E-A, A-L-O-U, o O-I-E-A, A-L-O-U, vem criança, vem jogar.